MÚSICA MÚSICA Bola na área do Náutico Aí o Paulista Thiago Laranjeira limpou a chance do gol! 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 Suporto! Thiago Laranjeira Belo gol em Garuaru Pra empatar a partida Aos 30 minutos do primeiro tempo Ele recebeu na área, fez a finta, veja de novo Cruzamento da esquerda, passou pelo Quiros Aí ele cortou o Ayrton Duas vezes deixou o Ayrton no chão e bateu firme pro gol Balançou a rede, empatou Tá tudo igual Um pro ponto, Thiago Laranjeira Um também pro Náutico, gol de Chiesa que vai deixar o campo Comemoração do Thiago Laranjeira Sexto gol dele no campeonato É mais um que se junta aí ao grupo dos goleadores do Pernambucano 2011 Thiago Laranjeira O Thiago Laranjeira chutou de fora e fez um golaço Fim do jogo 3 a 1 para o povo E aí E aí E aí E aí E aí Na etapa complementar o Porto empatou com Thiago Laranjeira Pode até bater no gol 0 para a equipe do Salgueiro Detalhe do gol é com você Adrinaldo Um chute fora da área Um chute fora da área O goleador Marcelo do rebote O Thiago Laranjeira muito bem colocado Fez 1 a 0, já merecedor Merecia esse gol à equipe do Porto O primeiro gol saiu deste chute de Paulista No Vito tentou evitar e marcou contra Thiago Laranjeira Bateu no cantinho Magrão O Magrão Olha aí Bola aí é no cantinho Saci Ciro deixou passar Para ganhar espaço não conseguiu Está chamando o Saci Saci Thiago Laranjeira Bola alta, tenta de cabeça E aí como você perguntou O jogo está igual Não tem nenhuma equipe Se superando em relação a outra não Leva vantagem, toca para trás Thiago Laranjeira Fez a finta Lutra acompanha Fechou a porta para ele Juan tenta Tentava Tirou Wagner Rosa Agora Thiago Laranjeira para puxar o contra-ataque para o time do Porto Tel Paulista levou vantagem de novo André Astorga fez a falta Marcou Entra Na frente da marcação Passão dele é com o Saci Sempre nessa bola Parada no escanteio do Porto Para o Saci marcar Não saiu ainda Ele tocou para trás Thiago Laranjeira Pênalti E aí na oportunidade seguinte Cristóvão Foi lá e fez de pênalti Mostrou para o Odilon Vem do Porto com Thiago Laranjeira Segue Que força esse Douglas tem, viu Rembrandt Thiago Laranjeira Time do Porto Thiago Laranjeira Pede o deslocamento ali Para o lado do campo Um pouquinho para a cobrança Thiago Laranjeira Agora sim De pé direito Bola pelo alto Germano afasta Tenta completar Carlos Bala Helder Thiago Laranjeira Wagner Rosa Thiago Laranjeira Dominando o meio de campo Que lançamento Aí a cobrança Bola na entrada da pequena área Cabeça Fica pedindo um toque A bola bateu em Sandro Miguel E já O delírio Com esse chapéu do Douglas No Juan Mas as duas equipes Estão fazendo uma bela campanha Theo Tentou dominar Thiago Laranjeira Ditando o ritmo Recebeu de volta Aí o olé do torcedor do Porto Igor Sandro Miguel Thiago Thiago Jogou na entrada da grande área Pois não Leonardo Sob os gritos de olé aí Porto vai fazer a última mudança Entra Evan Tchau Tchau Tchau